Não, 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 não vai cantar a música não Tá Vai cantar de novo, cega O mundo também tem, né Não sei se eu vou usar a música Eu vou usar a música antiga, né De onde eu vou colocar um stage Vai ser um stage Tem 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 um stage Vou colocar o seu nick Só que o seu nick Eu não tenho um rio Definitivo de velocidade Pode sair assim na cara Pode sair do seu youtube Só do que você não tem um rio Ele tá tudo pro lado Pode passar um limite de velocidade Bocando o seu nick E além disso tem como anotar Só que não tem de capô Você não vai subir Do que você vai pra cima Eu te sei O que você vai ter Chama não Convast Você vai Deixa eu ver Você vai... Você vai ter a sua Erick Eu vou ver Eu ganho Você vai ter que dar Eu ganho Eu ganho Apo Eu ganho O que vocês acharam que isso foi uma Blade Blade? O que vocês acharam que isso foi uma Blade Blade? Isso aqui é uma Blade Blade A gente tem um... Opa! Opa! A gente usa a Blade Blade! Vai! Opa! Opa! Esse aqui é o ultimente Ele rebate em tios Que os subos Que estão rebatinhos Eu tenho jogador voando 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 do lado Do lado não, né? Porque eu aperto Mas parece que é do lado Eu tenho jogador voando Eu tenho jogador voando Opa! 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 Fishing, 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 fishing... ...eleita, beleza. Tá ica, puxando... Nossa, ele mostra ele. Ah, fora daí, ele joga de rua, ok. Ah, não. Ah, não. Ah, eu gatelho chato. Opa! 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 O Meri! Opa! O Meri! Eu gosto de usar o hack aí, galera Não é porque eu acho que não é hack sério, agora a pouco O que é que você... Porque quando você bota no motor sobre que está muito a pena Porque você pode passar ao limite eu sinto muito de ponte Porque eu não tenho uma palettencia Não, não, não Não, não Tutu, 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 tutu Tutu, tutu, tutu Tutu, tutu, tutu Tutu, 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 tutu WHAT the Ой What the oh O tambor Muita sorte foi mais lente que eu. E aí O que tem o ODS? Mas é só no Sonic 4, mano Não no Sonic 3 Que potência é o Sonic 3 O que tem? É melhor no Sonic 4 Super virgulente Quer dizer também só ficar pra lado Se quiser fazer isso, deixa eu mexer quase Não pôr Pôr o pôr O pôr O pôr O pôr O pôr Mãe, o que você quer fazer? Mãe, o que você quer fazer? Mãe, o que você quer fazer? Olha que o que você quer fazer Para fazer isso esse jogo tem mais de um lugar NÃO! Opa! O caos continuou! Vai! 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 Não foi o bolo! 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 Sai! Agora que eu percebi que tu tá fazendo isso! É o lixo! Eu não lembro que tu deu isso! Meu Deus! Eu tô quicando! É bolo! Sai! É bolo! É o bolo! É! É o bolo! Eu vou desculpar! É o bolo! É o bolo! Eu tô todou! É coisa chata! Parece.. Que você me sentiu em direção! Que você me sentiu em direção em direção! Não é! É chato! É diferente! Não! Enquanto eu vou tirar a pessoa que sabe que a gente tá ruim, sabe botar um batom nela. Eu quero dizer que a gente vai botar um batom nela. Eu quero dizer que a gente vai botar um batom nela. Sai! Se eu botei qualquer coisa, a gente bota. Olha esse lixo. Deixa eu ver se pode sair tão fácil! É, pode, velho. Dudududu! Ai, ai! Dududududu! Meu Deus é um foda que tá ligado meu irmão! Dudududu! Sai daqui seu lixo meu irmão! Da toro! Double kit Dudududududu! Dududududududu! Dudududududududu! Dudududududududu! Cala a boca, mas... Boa, Deus! Super esperto! Cala a boca! Boa, te dá um soco! Boa, tira! Boa, tira! Boa, ba, ba... Boa! Boa! Boa, bora! Boa! Mano, por que não pegou o anel? Tira a boca! Por que eu levo dano? Eu não entendi que eu vou ganhar mais Vai Mano, eu tô muito espertas nesse Pô, eu não entendi que é mais espertas Eu já posso pegar a gente Vou me chamar o Sarrac Não sei o jogo certo Ai ai Por que eu pego o raio de anel Tem alguém jogando Roblox do meu lado Eu acho que Ai, eu lembro que eu pego o raio de um pouco Eu vou estar aqui que é mais espertas Eu tô feliz de pegar tudo Gato 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 Muita Gato Meu Deus, eu sei que é isso. Tá à toa. Agora foi no hit! No hit! No hit! No hit! Já abriu um negócio. Tem que tentar com... Esse negócio a gente tá com medo de continuar. Espaçou, ó. Meu Deus, eu vou pro outro lado, velho! Uh! Não, meu Deus. Eu não vou aposhar em lugar ruim. Olha a fase do jogo. Espíず. Doze minutos de vídeo. Doze minutos de vídeo. Tchau, tchau.